Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você consegue automatizar o atendimento no WhatsApp de qualquer empresa, de qualquer negócio, utilizando esse agente aqui no N8N. Então eu vou te mostrar na prática como que você consegue configurar esse agente passo a passo, como que você consegue adaptar ele para qualquer negócio, seja se você quiser utilizar esse agente aqui para fazer os atendimentos para você no seu negócio, seja também se você quiser usar esse agente aqui para vender para outras empresas. Eu vou disponibilizar o template desse agente aqui gratuitamente no link da descrição. E sem enrolação a gente já vai testar esse agente aqui na prática para você ver o nível do atendimento que esse agente aqui consegue fazer, certo? Então a gente já vai abrir aqui o WhatsApp e um ponto importante, eu configurei esse agente aqui como se ele fosse para uma clínica odontológica. Então eu vou tentar conversar aqui como se eu fosse um cliente que quer saber mais informações sobre quais tratamentos a clínica oferece e vamos ver como que ela faz esse atendimento aí, tá? Então eu vou mandar uma boa tarde aqui. Então ela já me respondeu, né? Como posso ajudar você hoje? Quero saber sobre clareamento dental. Como funciona? Claro, clareamento dental remove manchas para deixar o seu sorriso mais branco e brilhante. Posso saber qual é o seu nome para te ajudar melhor? Meu nome é Igor. Vamos ver aqui como que ela responde, tá? Então ela já respondeu aqui falando o meu nome, né? E aqui que legal, né? Ela pergunta mais sobre aquilo que tem me incomodado, né? Sobre o meu problema. Isso ajuda a gerar conexão com o lead. Isso facilita na hora de fazer a conversão desse lead em um agendamento, de uma consulta ou de uma avaliação, certo? Então o que tem incomodado o seu sorriso? Ah, eu vou falar aqui. Meus dentes estão amarelados. Isso tem me incomodado. Entendo, Igor. É chato se sentir assim. O clareamento pode ajudar bastante. Que tal uma consulta de avaliação para checar melhor o tratamento para você? Então aqui ela já está me convidando, né? Para a gente agendar uma avaliação, né? Para um profissional examinar melhor os meus dentes e passar ali um orçamento, né? Passar um tratamento que seja ideal para o meu caso, tá? Então aqui eu vou perguntar como que funciona essa avaliação, né? Se é gratuita, se não é. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Então vamos ver como é que ela responde, né? Como funciona? Como funciona essa avaliação? A avaliação é gratuita? Então sim, Igor. A consulta de avaliação é gratuita. Ela serve para examinar sua saúde bucal e planejar o melhor tratamento para você. Qual o melhor dia para a gente agendar essa consulta para você? Bem, aqui ela já está me convidando, né? Para fazer o agendamento dessa consulta. Aqui ela já me pergunta qual que seria o melhor dia, né? Para a gente poder fazer essa consulta aqui. E eu vou dizer que pode ser amanhã. Então aqui é um ponto importante, tá? A IA, ela faz todo o atendimento, tira todas as dúvidas do lead. Nesse fluxo aqui desse agente, o que eu configurei? Quando a pessoa já estiver no ponto de fazer o agendamento, né? Quando ela confirmar que quer agendar e ela falar o dia que ela quer agendar, a gente vai encaminhar o contato dessa pessoa aqui para um grupo no WhatsApp, tá? Aqui a gente vai conter o nome, o número dessa pessoa. E aí a secretária ela fica responsável só por checar o horário, né? No dia que a pessoa falou aqui, né? E aí isso já elimina 90% do tempo de atendimento, né? De tirar dúvidas básicas e de fazer todo o atendimento ali inicial. E a secretária fica somente por fazer o agendamento, certo? Então bem, aqui a gente já vai te mostrar passo a passo como você consegue configurar todo esse fluxo, tá? Então para quem é iniciante, vê esse tanto de nó aqui, pode até assustar, né? Então eu vou tentar simplificar mais ou menos o raciocínio aqui para você entender como que funciona o fluxo do atendimento desse agente aqui, tá? Então a gente tem o nosso agente, né? Ele serve, a função dele é fazer atendimentos no WhatsApp. Então ele é acionado automaticamente sempre que um lead manda uma mensagem para a gente, tá? Então sempre que uma pessoa manda uma mensagem, um oi, um oitagem, qualquer mensagem, isso já aciona o nosso fluxo automaticamente. A primeira etapa, né? Seria a de atendimento, onde a gente vai perguntar o nome da pessoa, a gente vai perguntar qual tratamento que ela deseja, a gente vai tirar todas as dúvidas que essa pessoa possa ter. E a gente também vai se preocupar em fazer a qualificação, né? Que é aquela parte que você viu em que o agente pergunta o que tem incomodado, o que tem motivado essa pessoa a querer buscar esse tratamento para gerar uma conexão e facilitar a parte ali de fazer o agendamento com essa pessoa, né? Gerar uma empatia com essa pessoa. Então, em seguida a gente vem para a parte de agendamentos, né? Onde a IA, ela vai perguntar se a pessoa gostaria de fazer uma avaliação, né? Para a gente examinar melhor a situação dela. E também ela vai perguntar qual seria o melhor dia para a gente poder fazer essa avaliação. Se a pessoa disser que sim, né? Que ela quer fazer o agendamento, né? E ela responder qual o dia que ela quer fazer o agendamento, o que a gente vai fazer? Quer dizer, a gente vai encaminhar nessa pessoa para a secretária poder checar o calendário e finalizar com esse lead, tá? Se a pessoa disser que não, que ela não quer fazer o agendamento agora, né? Que ela queria somente tirar uma dúvida mesmo, a gente finaliza o atendimento deixando a porta aberta, né? Então, a gente vai falar para a pessoa que quando ela quiser fazer o agendamento dela, qualquer dúvida, né? Que essa pessoa possa ter, é só ela mandar uma mensagem para a gente que a gente vai estar à disposição para poder atender ela, tá? Então, basicamente, o nosso fluxo, ele segue todas essas etapas aqui, tá? Então, aqui a gente já vai configurar aqui, passo a passo, esse agente aqui, para você... Então, primeiro, baixa o template do agente aqui no link aqui abaixo, tá? Depois que você baixar, você criar um novo workflow, né? Você só vai vir aqui, vai vir em import from file E aí você vai carregar o arquivo que você fez o download aqui Ele já vai abrir dessa forma aqui para você, certo? E aqui eu vou te explicar exatamente o que cada nó desse daqui vai fazer Então, o primeiro é o webhook, né? O webhook é ele que vai fazer... receber os dados lá do WhatsApp, né? Ele que vai acionar o nosso fluxo sempre que a gente receber uma mensagem no WhatsApp, tá? Aqui é muito fácil, tá? Tem vários vídeos no YouTube, mas você pode pesquisar aí Mas é só copiar esse link aqui, né? E colocar lá no seu Evolution, tá? Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um filtro, né? Porque sempre que a gente recebe uma mensagem no WhatsApp Então, deixa eu pegar uma execução aqui para você ver na prática, tá? Eu vou vir aqui no Copy to Editor Aqui a gente já consegue ver um agente funcionando aqui, tá? Então, sempre que a gente recebe uma mensagem, a gente recebe todas as informações aqui, tá? A gente recebe uma série de informações Daí a gente vai filtrar somente as informações que a gente precisa enviar para o nosso agente Para ele poder gerar uma resposta, tá? Então, aqui para esse agente eu estou filtrando somente nome, número e mensagem, tá? Esse daqui é o campo de variável, né? Que ele vai puxar automaticamente o nome da pessoa, o número e também a mensagem da pessoa Como que a gente faz para colocar essa variável aqui, tá? Aqui tem essas opções aqui, ó JSON, schema Então, você vai vir nessa primeira aqui E aí é só você procurar qual é a variável que você deseja, tá? Então, aqui em nome Eu quero o nome da pessoa É só procurar aqui o nome, ó Arrasto e solto aqui dentro E aí ele já vai deixar a variável aqui, certo? Então, a mesma coisa com os outros elementos aqui abaixo É só procurar o número da pessoa, tá? Aqui, ó Só pega e arrasta e também a mensagem da pessoa, tá? Bem, em seguida a gente vem aqui para o nó do agente, tá? E é aqui que a mágica acontece É aqui que fica o prompt Onde a gente vai definir todos os parâmetros aí Para o nosso agente poder fazer os agendamentos Conforme a gente deseja, tá? Então, aqui você vai colocar todas as informações da empresa, né? Do seu negócio, né? Então, a primeira parte ali seria a função, né? Você vai definir quem é o agente, né? Você vai definir se ele é um atendente, né? E você vai colocar o nome do negócio E aqui você vai dizer qual é a função dele, né? Que é realizar agendamentos, né? Fornecer informações online pelo WhatsApp, enfim Você pode ler e revisar todas as informações aqui E colocar apenas adaptar isso para a realidade do seu negócio, tá? Aqui em tarefas você vai definir todas as etapas de atendimento, né? Olha só Se apresente, pergunte como você pode ajudar Na captura do nome do paciente Então, todas as informações aqui você vai adaptar ela Conforme a realidade do seu negócio, tá? Aqui na parte de contexto É onde você vai colocar ali todas as informações Sobre os produtos ou serviços que a empresa fornece, né? Então, aqui eu coloquei, né? Consulta de avaliação, clareamento, enfim Aqui você vai colocar toda essa parte, né? De dúvidas ali A respeito daquilo que vocês comercializam, tá? Que o negócio comercializa Então, aqui é aquela função Que a gente tem de poder encaminhar isso Para o grupo no WhatsApp Quando a pessoa quiser fazer o atendimento Quando a pessoa quiser fazer o agendamento, tá? Então, aqui se você quiser adaptar isso mais facilmente, tá? É só você copiar Toda essa parte aqui, ó De regras para cima Você pode copiar isso aqui tudo E aí você pode copiar E aí você pode vir, né? Tanto aqui no Cloud Quanto no... No chat GPT E aí você pode colar isso E aí você pode pedir para ela adapt Adapt esse Prompt Para uma clínica Veterinária Então, vamos supor que eu quero adaptar isso Para uma clínica veterinária É só você jogar essa parte aqui do Prompt Tá? E pedir para ele adaptar aí Conforme o negócio que você deseja, tá? Então, aqui ele já vai gerar Um novo Prompt para a gente Seguindo o mesmo fundamento, tá? E aí o que você vai ter que fazer? É só copiar Revisar as informações, claro, né? Colocar aqui o nome da sua empresa Aqui em Context Você vai ter que colocar aqui Quais são os serviços e produtos, né? Ó, vacinação Consulta de rotina Tratamento de doenças Exame laboratoriais Então, você vai colocar todas as informações aqui, né? Então, você pode copiar aqui E simplesmente chegar aqui e colar, certo? Eu não vou colar aqui Não vou colar aqui Porque eu não quero fazer essa alteração, certo? Mas é aqui no Prompt Que você vai adaptar aí Conforme a realidade do negócio que você deseja, tá? Então, seguindo aqui adiante Nessa etapa aqui A gente vai fazer um outro filtro, tá? E aqui que a gente vai separar O nosso fluxo realmente Na etapa de atendimento Que é onde o nosso agente Vai fazer todo o atendimento Automaticamente E aí quando a pessoa chegar na parte final A gente vai para a parte de agendamento Que a gente vai encaminhar Essa mensagem aqui para o grupo Então, a gente vai definir Esse fluxo exatamente nesse filtro aqui Onde eu separei aqui A mensagem do cliente E a etapa Quando ele chegar na etapa de agendamento Ou seja, na etapa final Onde o agente já tirou todas as dúvidas Já forneceu todas as informações A gente só quer encaminhar isso Para o grupo E aí como que vai funcionar? Eu coloquei uma mensagem padrão aqui É onde a gente vai pegar aqui O número da pessoa Aqui o número da pessoa E aqui o nome da pessoa E aqui vai ter uma mensagem padrão Dizendo que esse paciente Quer fazer o agendamento Por favor checar E entrar em contato Então a gente manda no grupo E a secretária fica responsável Somente por checar a agenda E fazer a finalização do atendimento Com esse lead, certo? E aí eu vou te mostrar aqui agora Como que funciona no grupo Como que ela vai mandar Essa mensagem aqui no grupo Eu criei um grupo aqui no WhatsApp E ela vai mandar essa mensagem Exatamente nesse formato aqui no grupo Ela vai puxar automaticamente O nome da pessoa O número E aí ela vai falar Esse paciente aqui Ele quer fazer um agendamento Por favor checar a agenda Entrar em contato Então é aquela mensagem Que a gente colocou lá no Nesse nó aqui Nesse edit field aqui Então aqui você pode configurar Você pode alterar Essas informações aqui Essas aqui são as variáveis Não recomendo você mexer nessa parte aqui Certo? Então aqui você consegue configurar Para a mensagem que você quiser E aí aqui Já vem com o número da pessoa Então a secretária Ela só vem aqui E clica E aqui já vai abrir A mensagem da pessoa Aqui você já vai ver O dia que a pessoa Solicitou o agendamento E aí é só fazer o fechamento Fechou pessoal? Então ponto importante Esse agente aqui A gente vai utilizar ele como base Nos próximos vídeos A gente vai trabalhar melhor Esse agente aqui A gente vai adicionar Várias funcionalidades Inclusive é de fazer agendamentos De forma 100% automática Então a gente vai criar Uma função aqui Em que o próprio agente Cuida de todo o calendário Automaticamente Então já se inscreve no canal Para você acompanhar Todos os vídeos Que a gente vai publicar Certo? E eu vou ficando nessa E até o próximo vídeo E aí E aí